É isso aí galera, hoje nós vamos começar o vídeo trocando o filtro, a vela do filtro aqui de casa porque é muito importante trocar a vela do filtro a cada seis meses e a gente ainda viu que a nossa vela não era contra bactérias e essa nova vela que é, e aí Gi, bora pra mais um vídeo? Bora Você me ajuda a gravar? Ajuda Bora lá Então olha só, o nosso filtro é esse aqui a gente, primeira coisa, tem que desligar isso aqui pra não sair a água aí, gente, eu nunca fiz isso antes, mas eu vi na internet como é que faz tem que tirar esse negocinho primeiro aqui embaixo vem como é que é Você viu na instrução? Eu vi, na internet gira opa cotobelado em vocês é, aqui diz que se vai puxar pra cá vai abrir aí ó, só girar puxar qual que é o nome desse? esse aqui só reduz o cloro ele é o C3 nossa gente, e pior que ele vem pesado né reduz o cloro não, olha a diferença do peso, esse aqui tá bem mais leve acho que tá pesado de sujeira pode ser sente a diferença do peso nossa é mesmo, bem leve aí coloca aqui e gira pra direita tem que tirar a tapinha de plástico aqui agora vai coloca e aperta pra direita aí, pronto agora a gente vai ter que deixar escorrer bastante água vamos pegar uma panela uma panela não, pode ser não, pode é porque olha só a cor que sai do filtro como vocês enxergam tem que abrir aqui peraí abrir de novo o registro agora vai, olha só a cor que sai nossa preto de carvão é que não tá tão preto não eu acho que não tava tem que colocar essa peça aqui é embaixo depois joga na pia pra gente ver é, só um pouco um pouco cinza eles falam que tem que deixar escorrer um tanto bom é era pra tá saindo mais escuro vou molhar embaixo e ver se tá vazando acho que não tá vazando embaixo não não, tá certinho não tem mistério nenhum é isso, tirar mais um pouco é e é isso foi fácil facílimo não dá mole aí com sua água filtrada hein peraí agora eu tô parado sai caro e agora todo mundo aprendeu botando de volta exatamente já ficou tutorial aí só que a gente tem mais novidades aqui na nossa casa também na Bora House agora o que você vai mostrar pra galera agora eu vou mostrar pra vocês o nosso cantinho do café que a gente montou e tem a nossa garrafa térmica e a nossa chaleira elétrica e é como vocês podem ver colocamos duas xícaras pequenininhas aqui pra vocês aí tem três compartimentos de cestinhas onde a gente usa pra colocar as frutas e os legumes aqui a gente colocou manga e banana aqui a gente colocou mamão e abacate vocês podem ver que dá pra puxar pra fora cuidado pra não cair colocar de volta e aqui embaixo a gente colocou cebola e batata às vezes os cachorros vêm aqui e dão um cheirinho mas não pega não não pega eles não conseguem mas é isso essa é a novidade muito bonitinho combina com a cor da cozinha com detalhe em preto combina madeira mas tem mais coisa também porque atualizações agora eu vou virar vocês pra ver a outra parte agora vocês vêm comigo aqui na lavanderia que é a nossa hortinha que a gente está fazendo aqui pequena no apartamento mas olha só aqui a gente colocou pimenta biquinho aqui tem cebolinha ainda está nascendo aqui as sementes ainda estão caindo aqui no meio é coentro mais cebolinha aqui está começando a nascer mas é hortelã e esses do lado de cá manjericão é e aí é o que eu faço aqui eu vou girando literalmente o vaso eu pego e giro ele quase todo dia que é porque as plantas ficam procurando o sol na janela e aí pra elas crescerem reto eu vou alternando elas tombam eu giro o vaso elas tombam pro outro lado e vão seguindo reto aqui então essa é a nossa horta eu vou arrancar porque não pode ficar esse tanto de é mudo em cada vaso então assim eu vou arrancar e deixar com o tempo só um uma planta em cada vaso e o nosso regador improvisado com a tampa furada é assim que a gente rega as plantinhas por aqui ó é só furar a tampa bem prático e agora tem mais novidade? tem mais novidade só que agora tá na sala então vamos seguir ah só faltou dizer o seguinte a cebola e a batata tá aqui porque muita gente guarda na geladeira mas é errado o certo é guardar a cebola e a batata fora da geladeira tá tudo ok, Juca? segundo ele a gente tá guardando no lugar certo que é onde ele alcança e aqui na sala a gente também tem uma novidade que é esse imóvel aqui muito bonito né obrigada pra quem nos presenteou oi mãe então temos aqui a nossa ó tem apresentação tem orientante temos aqui a nossa tipo um rack assim uma estentezinha né Juca? e aqui tem os armarinhos ó não vou abrir porque tem as nossas coisas aqui nossa bagunça é né então aqui a gente colocou duas plantinhas estamos cuidando ó tem até um botãozinho um cacto o nosso baleiro que tá com a gente já faz um tempo aí alguns enfeites pra gente usar nas gravações dos nossos vídeos bora provar vocês vão ver temos um espelho aqui também muito bonito grande esse daqui é o que nós ganhamos um porta ah isso daqui você pode guardar o que você quiser né gente mas eu vou deixar aqui de enfeite quanto mais paradinho mais conservado obrigado pra quem presenteou também dona Lúcia vó do cabeça oi e aqui também tem o nosso gente tem espaço pra fazer um mini bar né aqui fazer de conta a nossa palmeirinha pequena que chegou recentemente na nossa casa e Mari lembrei de você olha só gente segue ela lá no instagram as gordinhas é ela que faz ela grafita as coisas eu ganho uma latinha em homenagem sua prima né minha prima e o abajur tá bem atrás de mim gente vocês viram esse abajur aqui ele é muito bonito olha só ele ficou aqui no canto que era um canto que tava meio abandonado né a gente não sabia muito o que colocar deu um tamanho bom é e assim fica uma luz muito legal quem viu o nosso tour da casa da Bora House o tour 1 quem não viu tá aqui do lado todas essas coisas aqui que a gente tá mostrando não tinham ainda no tour 1 exatamente então vai lá assistir tem mais e pro lado de cá só pra finalizar a gente decidiu colocar umas almofadas aqui no sofá pra dar a vida pra ele um pouco almofadas com tema de viagem né como vocês podem ver porque a gente gosta de viajar é e a cortina a cortina também que não tinha cortina marrom porque durante o dia tava dando reflexo marcando a visão e combina com a cor do nosso sofá também então a gente colocou a cortina de novidades almofadas e é isso aqui é esse carinho dos cachorros Júlia fica só por aqui vem fica vem só por aqui com a cabeça gente só porque tá filmando a gente tá indo muito mais no leste é esses dias a gente conseguiu fazer ele subir tá ele aprendeu só que hoje ele tá e aí ele tá gostando de se aparecer né ai meu Deus então é isso se vocês gostaram aí ó fica a reflexão rapidamente que pra uns pode parecer muito pra uns pode parecer pouco mas tem um pedido ela não aguenta dia inteiro tirando o cabelo de mim meu cabelo vai caindo quebrando e ela vai tirando da minha roupa então ó valoriza a sua casa às vezes a gente não pode fazer muito mas cada coisinha que coloca dá o devido valor e faça porque você vai se sentir mais aconchego né acho que é essa palavra é onde você mora então tem que ter você nela espalhado por aí exatamente então deixa seu like se inscreve no nosso canal compartilha esse vídeo e deixa seu comentário diz aí o que você achou que é o favor mais legal aqui da nossa atualização da casa e se não viu assiste lá o outro hein exatamente valeu galera até o próximo